E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez E como sempre, temos memes da Sam pra assistir Deixa eu ajustar esse microfone, boto ele um pouquinho mais perto da minha boca Sem mais enrolas, vamos lá Link do vídeo original embaixo na descrição 1, 2, 3 E como sempre, vai ser que eu me diga Pô cara, de novo cara, pô cara Meu meme é um lixo, é um lixo sim Concordo Eu não queria falar isso, mas eu concordo Não tem graça cara Não tem graça Na minha época a gente falava rã E o amigo respondia Taro Chega de um arrepio, velho, esse barulho, nossa Mano, como tu vai receber a Gabi em casa, sem geladeira pra breja Sem comida pra alimentar ela Vai comer o que mano Vai comer o que hein Só a cara já respondeu tudo Nossa senhora Nossa senhora Essa foi tão ruim que foi boa Tão ruim que ficou boa Vai fio Essa é clássica porra E abel e for Estrou Rapaz Calma ui Calma ui Calma ui Calma Calma O que que ela quer cara Um Batman Um Superman Um Popeye Cara Puxa Isso é uma vergonha cara E ela nem é 1010 cara Pô Meu coração cara Pô Tá batendo ferido Cara Meu coração Tá ficando sem sangue Calma ui Calma mano Eu não sou um cara ideal Não sou um cara adequado Ela tá com o que na mão É um picles É um Um cajá Sei lá Que porra é essa Não 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 Mano Até da véia Até a véia recusou novinho Porra Tá na merda aí Vem pro fute Vem Vem pro fute Hashtag Vem pro fute O futebol Tá estralando Tá pegado É só tapa Só tapa Só tapa De qualidade Monstro Aí o desa Mano Mano Falando em fute Eu tô inserciando demais Com o time de time do FIFA 19 Vem Tô tomando no cu Não tira uma cartinha Que pressa naquela porra Daqueles pacotes Ih Vou chorar Ah Ah velho Fica até o final Eu vou contar uma história De quando eu repetir de ano Fica até o final Eu vou contar a história Tá É muito interessante É muito interessante Caralho Monstro não chora Para com isso Eu mesmo sendo nerd Já repetir de ano Eu vou contar a história No final Tá É Pois é Senta Senta No meu pé Ó Ó Foi mal Senta Senta No meu Pede licença Se eu não te mordo Vó Vó Vem cá Vó A gente Vamos conversar Vó Calma aí Conversar o quê? Eu queria propor uma coisa Para você Vou dar a mão aqui Para mim Que coisa? É um negócio Que eu vi na internet Que ajuda a aproximar As pessoas Eu vou falar uma coisa Que eu gostaria Que acontecesse em você E aí você fala uma coisa Que eu gostaria Que acontecesse em mim Pode ser? Pode Beleza Eu começo então Vó Eu gostaria que Que a gente Ficasse mais junto Gostaria que você Fosse menos estressada E que você fosse Mais compreensiva comigo Vai Agora você tem que falar Uma coisa que você gostaria Em mim Sua vez Gostaria que você Fosse tomar no olho De seu cu Meu Deus E aí mano Sá mano eu tô Tô aqui na final Da Champions League Mano Aqui ó Champions League De Jales De Jales De Jales Messenger Juve Juve atacando Meu não Messenger Começou a mexer No celular Aqui Falou que a filha dele Me adora O cara quer fazer Uma selfie Comigo Pede né mano Tá aqui ó Aqui do lado Aqui ó Caralho Tô valendo nada Isso é clássica Quem é que foi ir no supermercado Com um amigo E nunca fez essa merda Eu sempre fazia essa merda Quando eu ia pros meus amigos Comprar alguma porcaria no supermercado Eu sei como é isso aqui em casa Eu sei como é isso aqui em casa Eu já ouvi falar nisso sim Mas eu não entendo o que é isso O que é a fotossíntese Fotossíntese O que é isso? Chuta Chuta O que é fotossíntese? Chuta Acertou porra Como é que tu Tá dando de maluco Mano Esses dias eu tava andendo de XT Encontrei meu mano Chapa E o Corsinha Que Corsinha da hora A cor amarela sim A roda com a dona Chamando a atenção Amarela? Meu amigo Eu acho que você dá um tônico Tá? É a casa maluca É a casa maluca Tem a loira morena aí também É a japonesa É a casa maluca É a casa maluca Estou lascado Estou lascado Lascadinho Não vou falar em nada viu Nossa velho Eu jurava que ia tacar o de estourado Já fui abaixar o volume Putz Putz Estou lascado Estou lascado Lascadinho Rapaz Eu não sei o que eu vou fazer Não tem nada Relaxa Essa é velha Essa é velha Eu escuto essa piada há uns 10 anos já Sim, eu sou velha pra porra Isso se chama queimada de chinelo Nossa senhora Caiu? Filmou? Oi, o filmou caindo Que bom Renato Estou arrebentando todo mundo Caralho, só agora que eu percebi o que fez Que eu estava com tanto medo Ué Isso aqui é um Inception? Vocês repetiram os últimos memes só pra brincar com a parada do Alzheimer? Vocês repetiram os últimos dois memes só pra fazer uma brincadeira Só pra zoar a gente com a parada do meme do Alzheimer ou o que? Mas sim, mas enrola Deixa eu só passar direto logo pra história do ano em que eu repeti de ano Ou no dia que eu repeti de ano na escola Deixa eu contar pra vocês Eu estudei na escola federal Você tinha que fazer uma prova E ser um dos melhores alunos da cidade pra poder ser aprovado e estudar lá Beleza Foi de boa meu primeiro ano Foi de boa meu segundo ano Aí chegou o terceiro ano Tinha um maluco, um filho de uma mãe Chamado Edson Ball Que era professor de duas matérias E, tipo, eram 16 matérias no terceiro ano Porque era uma mistura de ensino médico e ensino técnico Então a gente tinha 6 horas de aula por dia E aí simplesmente o cara dava duas matérias E ele tinha uma mania muito idiota Não sei porque nem a direção da desgraça da escola aprovou Ele fazia provas individuais pra cada aluno Eu não sei que loucura é essa Não sei porque que ele inventava de fazer isso Mas era assim que ele fazia Cada aluno tinha uma prova completamente diferente um do outro Tá? E das 16 matérias Em 14 eu estava com média acima de 8 Sim, eu era um nerd para um caralho Teve matéria que eu fiquei com média final 9.4 Só que esse professor não ia com a minha cara Ele nunca gostou de mim Não sei porquê Tá? Talvez a filha dele que estudava no outro turno gostava de mim Mas nunca quis falar porra nenhuma Sei lá Eu não tenho a menor ideia do porquê Aquele desgraçado não gostava de mim E as minhas provas com esse filho da mãe Eram simplesmente impossíveis Pra vocês terem ideia Eu estava com média final acima de 8 Em 14 matérias E nas duas matérias desse filho da puta Eu fiquei com média abaixo de 5 Porque a média lá na escola era 6 A minha média final ficou Tipo, uma ficou 4.6 A outra 4.8 E aí simplesmente Não adiantou nada Eu ter tipo destruído Humilhado a minha sala inteira Basicamente Em todas as outras matérias Mas Não adiantou nada Porque eu fui pro conselho de classe Por causa desse filho da puta Que eu me fez perder duas matérias Aí no conselho de classe Só porque eu pervi Eu fiquei com duas médias Abaixo De 6 Que é a média final O conselho de classe me reprovou Eu tive que repetir o terceiro ano Inteiro de novo E o mais Merda de tudo No primeiro dia de aula Foi do ano que eu repeti A primeira aula Era a dele Aí simplesmente Velho Velho Ele estava na porta da sala Esperando O pessoal Aí olhando a minha cara E falou Moreno Que surpresa Te ver por aqui de novo Mano Eu quase fui suspenso No primeiro dia de aula Velho Se não fosse os meus colegas de sala Velho Eu tinha partido pra cima Daquele arrombado E tinha deslocado a cara dele Porque além de ser filho da puta Ele ainda foi irônico Sarcástico com a minha cara Porque eu só reprovei Por causa daquele filho da puta Só que também Só pra fazer Ele se arrepender De ter me reprovado Não Eu tenho certeza Que ele não se arrependeu De ter me reprovado Mas mano Eu estudei E feito um condenado Aquele ano Tá Eu parei de dar em cima Das meninas da escola Parei de ficar Com as meninas da escola Eu simplesmente Só estudei Aquele ano Pra não correr o risco Daquele arrombado Me reprovar de novo Foi o jeito Aí nas duas matérias Que esse filho da puta Deu No mesmo ano Que eu repeti Eu consegui passar Com média acima de nove Porque eu Honestamente Eu tava com sangue No zóio Velho Pra não me reprovar de novo Por causa daquele filho da mãe Bom galerinha Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Vejo vocês daqui a pouco E até lá Tchau